Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Márcio Oliveira Games, aqui é o Márcio Cara, videozinho rápido aqui, só o desabafo mesmo né, tô jogando aqui a DLC do Other Ring, então eu gravei essa boss fight aqui pra vocês Porque cara, simplesmente eu tava apanhando muito aqui do Mesmer, então se o jogo apela eu decidi apelar também Chamei o Mímico aí né, pra me ajudar, e cara a tática basicamente foi simplesmente tentar não morrer Porque esse boss aqui ele é muito complicado cara, ele dá muito dano, tem alguns ataques dele que são praticamente hit kill Então a tática que eu tentei fazer aqui foi sempre tentar fugir ao máximo né, porque é bastante difícil nesse momento aqui mesmo Não sei o que aconteceu, se alguém sabe o que aconteceu aí me explique, só sei que eu escapei e não sei como Então a tática era sempre dar o ataque forte, carregado né, pulo e ataque forte E assim que dava também alguma brecha, que é bem difícil nessa luta, eu usava o weapon art aqui né, eu tô usando a arma aqui né, do cão de caça E cara, como eu sempre falo, eu sempre prefiro jogar os jogos seus likes, principalmente da From Software, sem ver nenhum guia Minha primeira experiência é totalmente a cegas, então não pesquiso como que mata determinado boss, não pesquiso quest, nada Simplesmente vou jogando, numa segunda jornada aí tudo bem Então cara, pode até parecer aqui no vídeo que não foi complicado, mas morri pra caramba, morri várias vezes Essa segunda fase aqui mesmo é complicadíssima, porque pelo menos pra mim, apesar de ter morrido algumas vezes, eu não conseguia muito prever esses ataques aí dele Mas no fim deu certo né, então esses aí eu consegui desviar e na última não consegui né E cara, ele é muito apelão, então se ele apelo, também apelo né E no mais galera, só queria deixar esse vídeo aqui mesmo como um desabafo, porque eu morri muito Então só queria dizer uma coisa, chupa mesmo, vai tomar no seu cu Falou 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 Obrigado.